Agradeço sinceramente pela presença na primeira edição do Flex Label Summit. Nosso objetivo era criar um evento diferenciado. Gestão, sustentabilidade, inovação, criatividade e tecnologia são alguns dos temas que serão abordados ao longo destes dois dias. Este tipo de eventos, penso que cada vez mais saem das grandes cidades, das grandes potências, Estados Unidos, Europa, que nós, como latinos, tenhamos um espaço também para nós, onde nós podamos reconhecer, reencontrar e ver que nós, como indústria gráfica, também temos muito o que aportar ao mundo. Mas eu acho que a vantagem de um seminário internacional como esse, com os palestrantes que você tem aqui, de todo o mundo, é dar o mercado brasileiro, de converteiros e de produtores, uma perspectiva global. A única coisa que pode trazer qualquer indústria avançada é aprender de um outro. Os desafios, realmente, onde esteja no mundo, são o mesmo. Um evento assim faz muito bom trabalho em crescer a indústria e criar soluções. E um pouco, qual é a importância dos eventos como esse magnífico Flexolabel Summit, tão bem organizado? Pois que, de repente, a gente interacciona, gerar perguntas, compartilhar opiniões, dúvidas, inquietudes. Eu acho que a gente aprende perguntando. E toda vez que tem um evento como esse, onde você encontra os principais representantes da indústria, é muito importante a gente trazer discussões sobre quais são os problemas que a gente precisa resolver, quais são as direções que a gente precisa tomar. O futuro do mercado de Leibus está repleto de possibilidades. Cabe a nós aproveitar. Nós somos os facilitadores da criatividade e os catalisadores do progresso. O evento é muito bem movimentado e também a qualidade dos visitantes é muito bom. Então, aqui nós temos muitos contatos com os tomadores de decisões. Eu tenho que dizer que Emotion tem feito um ótimo trabalho. E mesmo organizando o evento foi extremamente útil. Eles foram realmente reactivos em termos do que eu pedi. É muito útil. Eu acho que isso ajuda a gerar conexões entre os diferentes produtores que estão relacionados com o packaging. O que é bom ver aqui o que eles estão fazendo para nós é que eles estão prontos para falar com os produtores internacionais, porque todo mundo tem um sistema de tradução em seus olhos quando estamos na palestra. Então, isso é incrível. Trazer informação para o mercado é importantíssimo para que esse nosso mercado continue crescendo e continue tendo esse nível global que o mercado brasileiro tem. Tchau, tchau.